Então galera, o negócio é o seguinte, você tá querendo aparecer aqui no 15 minutos? Então você manda um vídeo lá pro mtv.com.br barra 15 minutos, você no 15 minutos, e aí você vai aparecer aqui no 15 minutos, vai tirar aquela onda né, tipo, vai pegar as gatinhas na noite, vai falar pra todo mundo, ah, fui lá no 15 minutos, troca de câmera, que é, isso aqui, é rapaz, mas você é show de bola, então vai lá, manda o seu vídeo pra lá, rapaz, é isso aí, cadê o Gilberto Barros, olha o Gilberto Barros ali. Balança Brasil, oi, 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 oi. Pedro Rocha nos manda o e-mail Cante Twist and Shout Na voz de Silvio Santos Ei, mãe, Twist and Shout Twist and Shout O Camon Baby na Oeste Camon Baby, Camon Estava alto demais Estava alto demais Agora o arrui Ai, eu não sei se atuar Oi, vem cantar Seguir ao bim Seguir ao bim Seguir ao bim Roda e grita Roda e grita Vem, 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 vem Bebe agora É, venha Agora não sei traduzir Vamos lá Valeu, Tristeza, Menino Deus Ipanema Farropilha Toda a comunidade de Porto Alegre Pessoal do Maitá em Porto Alegre São Léo e Amão Valeu, gente, obrigado A gente volta Um dia aí Que a gente está programado Para voltar, né É, isso aí, ó Tem o Porto Alegre aí Me aguarde aí Me aguenta Valeu, baguado É, mulher Aquele fio terra Depois nós repete Que é esse, seu safado Não, mas está aqui no forro não Corta isso aí, diretor Brincadeira É, é, é É, é É É Transcrição e Legendas Pedro Negri